Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho com HTML, CSS e JavaScript Vanilla, hein, sem frameworks, sem nada. A brincadeira hoje é fazer um jogo de cores. A gente vai dividir a tela em quatro quadrados, quatro áreas, né, e vai mostrar cores próximas ali. Três quadrados vão ser iguais e um vai ser diferente, e você tem que clicar no quadrado que é diferente, e a gente vai cada vez mais diminuindo a diferença entre as cores, tornando elas mais próximas para testar a sua acuidade visual. Vamos lá, vamos ver se a gente desenvolve esse negócio. Vou vir para o lado de cá, e vamos lá, começar editando um arquivo aqui. Desse jeito. O título vai ser cores. Ele vai ter um header, nesse header a gente vai mostrar um give com o score. Assim. Um give com as vidas. E um give para reiniciar o jogo. Reload, assim. Vamos procurar no Google. Unicode Reload. Aqui, olha só. Beleza. Copiar esse cara aqui. Colar aqui. É. Muito bem. Vamos ligar um Live Server. Para a gente ver o que acontece. Está lá, score, lives e o botãozinho de Reload. Do jeito que eu queria. Muito bem. E aí a gente vai incluir aqui um main. Dentro desse main a gente vai colocar gives. 4 gives, assim. E agora vamos fazer CSS. Primeira coisa que eu vou fazer. Opa, style. É fazer com que tudo aqui tenha margem 0, padding 0, box sizing, border box. Colou o texto lá no canto. Beleza. Tá bom por enquanto. Vamos fazer com que o body tenha background black, color white, want family, areal, sunset. E aí. Agora o header. O header vai ter... A altura de linha de 50 pixels. Muito bem. Ele vai ser um grid. E vai ter colunas com 1fr, 1fr e 50 pixels. O div dentro do header vai ter pegging de 10 pixels. E o div. Reload. Vai ter font size de 2em. Vai ter text. 3, 2. Beleza. Apareceu. Não sei por que não estava recarregando ali. aqui. 2EM vai ter text align enter e vai ter cursor pointer. Beleza? Então esse cara aqui agora ele tem uma mãozinha quando você passa o mouse. O header também eu vou criar uma separação dele do fundo, setando uma cor de background aqui. Assim. Legal. Agora tem o main. O main vai ter display grid também. Ele vai ter a altura calculada em 100 VH menos 50 pixels, que é a altura que a gente colocou para o header. Deu rolagem, não era o que eu queria não. A gente vai descobrir já o que que tá vendo. Vou fazer assim, olha só. O div dentro do main. Vai ter background inza. E aqui vamos fazer grid template columns. 1fr, 1fr. Grid template rows. 1fr, 1fr. Grid gap. 10 pixels. Padding de 10 pixels. Tá lá. E veja que esse negócio ficou bem maior do que eu tava querendo, porque eu botei padding nos caras aqui do... Nesses livros aqui, né? Na verdade eu devia pôr padding só nas laterais, em cima e embaixo. Deixar zerado. Aí, pronto. Aí matou a rolagem, tá vendo? Tá sem rolagem. Esse aqui é o visual que eu quero que o joguinho tenha, tá? Eu vou aumentar um pouquinho esse... Não, eu não vou não, porque o cara depois vai ficar clicando aqui, só movendo o mouse. Se eu aumentar o gap, ele vai acabar clicando no gap sem querer, tá? Eu não vou colar eles. Eu poderia colar esses caras, deixar assim, ó. Mas aí a diferença de cor fica muito clara e o jogo perde a graça. Segue bastante no jogo de um jeito bem simples. Muito bem. Tá montado aqui o tabuleiro do jogo. É isso aí, né? Agora vamos começar a lógica do jogo. Então vamos começar a escrever JavaScript. Script... É... Window... Cara, eu vou botar o script lá embaixo e pronto. Exceções aqui a semântica e tal, porque é um jogo, não vai ter mais nada nessa página. Ele não foi feito para ser um componente que a gente pode pôr em qualquer lugar depois, nem nada disso, tá? Eu vou encapsular o joguinho num módulo assim, só para o cara não poder ficar abrindo o console do Chrome e mudando o placar, essas coisas. E aí, eu vou colocar a diferença. Muito bem. Então agora a gente vai fazer assim. Score... Eu vou começar com uma diferença. Diferença da cor. Ah, a diferença eu calculo depois, tá bom. Score que vai começar como zero. Lives... Ele vai começar com três vidas, né? Então você pode errar três vezes. Se você errar três vezes, o jogo para. E divs que vai ser document.query.selectorall. MainLiv. Vai pegar os quatro mil livres lá. Eu vou escrever uma função agora para ser o round do joguinho, né? Então... Function. Round. Então, para fazer um novo round, eu preciso sortear uma cor. Essa cor vai ser igual a... MathLure, MathBrandon, vezes 256. Três vezes. Assim. Legal. Eu preciso sortear qual das cores do RGB, se é o vermelho, o verde ou o azul, que eu vou variar. Então... Qual vai ser o índice da variação aqui? Eu vou chamar de IDX. Random vezes três. Random vezes três. É isso aí. Então é zero, um ou dois. Uma dessas cores eu vou variar. E eu preciso sortear também quem vai ser o target. O target eu vou colocar aqui fora. Ah, gives pode ser uma constante. Vou colocar uma definição para o target aqui fora. E aqui, ao invés de fazer com target assim, com leque, eu vou fazer target é igual floor de random vezes quatro. Quer dizer, um dos quatro dives é aquele que vai receber a cor diferente. e aí vamos fazer assim, .foreach uma função que recebe o give e o índice. E aí essa função faz o give .style.backgroundColor é igual a color. Só assim por enquanto, só para a gente ver o que acontece, eu vou chamar agora aqui a função round. e vamos para o console e ver o que que eu errei. Devia estar com o console aberto desde o começo, mas não estava. na verdade, aqui não deu nenhum erro, né? Por quê? O que que houve? Vamos... Color sortiu uma cor. . . . Os quatro dives estão ali. . 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 funciona, né? Aqui eu preciso montar um um RGB com ela. Vou criar uma variável aqui, eu já estou com panos maléficos na cabeça, depois eu te conto os detalhes. Vamos lá. Interpolar uma string RGB e aí agora aqui vai cada elemento da cor. C0 C1 ali, muito bem. Vamos dar uma graça, botar uma animaçãozinha no nosso negócio aqui. Vamos fazer assim, olha só. Transition é de background 0.4 segundos. Ah, parece que eu não vi animar. Hum, não sei o que está havendo aqui. Para mim já era para ter feito a animação. Então, deixa eu trocar a cor aqui, vamos ver o que acontece. É, está animado, está bom. Só foi a primeira lá que não foi, não sei porquê. Tá, vou deixar 0.4 mesmo, talvez porque eu esteja recarregando a página inteira, né? Aí, aquela piscada grande, eu não vi animando, mas está animando. Muito bem. Agora o lance aqui é o seguinte, eu preciso animar os divs com essa cor, mas o div, que é aquele do índice que foi sorteado, né? Do target, ele precisa animar com uma cor diferente. Então, para isso, eu preciso calcular a cor diferente aqui. Então, eu vou fazer assim, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já calculei o índice da cor que eu vou modificar, mas eu preciso saber se eu vou modificar para cima ou para baixo. Eu vou tornar ela mais clara ou mais escura, sabe? Então, se o índice for 0, é vermelho. Eu vou pôr mais vermelho ou menos vermelho? Então, para isso, eu vou criar uma direção que é igual a math random menor do que 0.5 menos 1, se não 1. E aí, eu vou fazer assim, olha só. E color idx mais a direção e como é que eu, quanto eu vou modificar? Eu vou modificar 100 menos o score. Então, é a direção vezes 100 menos o score eu vou colocar isso aqui em uma variável. E essa variável for menor do que 0 ou maior do que 255 aí eu preciso trocar a direção. Direção vezes igual a menos 1. Muito bem. Aí, eu vou criar agora uma variável chamada changed e ela vai ser uma cópia do array color. E aí, eu vou fazer aqui changed o idx é igual eu vou dar uns console.log lá que vai ver funcionando, tá? Já deixar no ponto aqui assim já vai ficar mais claro. Então, change de dx é igual a color idx mais de vezes 100 menos o score. vou dar um console.log color e um console.log changed pra você ver. Tá lá, ó. Então, tá vendo? Perdão. Então, tá vendo? A primeira cor é 103 178 e 9 aqui ele sorteou o vermelho tá? Então, o vermelho aqui 103 ele sorteou que ia pra baixo então, veio parar em 3 3, 178 e 9 não mudou nada aqui ainda porque só tô dando console.log Então, aqui eu tenho que fazer assim olha só c é igual a idx é igual ao target changed se não color e tá lá tá vendo? Um div apareceu agora com a cor diferente dos outros beleza? Eu vou mostrar o placar lá em cima aqui, ó tem que mostrar o score e as vidas né criar uma função pra isso vai se chamar show score a função show score faz o seguinte document query selector como é que eu chamei aqueles caras mesmo? score e lives tá? tá bem facinho que o nome é o mesmo das variáveis score innerHTML é igual a score e lives o innerHTML é igual a lives então no começo da round eu vou chamar show score tá lá botou 0 lá botou 3 aqui muito bem agora preciso fazer acontecer alguma coisa quando eu clicar então eu vou pegar os divs e vou fazer um tratamento neles assim divs.forit para cada um dos divs uma função que recebe o div e o índice e vai fazer div. div. ad-even listener adicionar um evento clique no div quando eu clicar nesse div eu vou fazer se o idx for igual ao target quer dizer eu cliquei no div certo naquele que tem a cor diferente então se o idx for igual ao target eu vou fazer score mais mais e não eu vou fazer lives menos menos e vou rodar de novo round vamos ver olha lá aumentou o score ok por enquanto é muito fácil né porque as cores estão bem próximas mas eu vou começar aqui com o score mais alto vou começar com o score de 60 e aí você vê que agora aqui para mim ainda está bem clara a diferença não sei como fica no vídeo mas já começa a confundir tá vendo e aí o joguinho vai ficando cada vez mais emocionante aqui você saber qual que é a cor que estava diferente até chegar um momento que que a diferença é muito grande você vai começar a errar não tem jeito beleza até aqui né muito bem bom o que acontece se eu errar chega uma hora que a vida fica negativa ali e continua não é exatamente o que eu queria a gente vai fazer assim olha só e lives quer dizer se ainda tem vida round se não finish terminou finish ele tem que ser uma função que eu vou criar aqui essa função também vai começar chamando showscore e aí ela vai fazer divs ponto for each div para cada um dos divs vamos fazer div ponto style ponto background color igual a black então o jogo começa se você errar três vezes vai acontecer isso aqui legal e aí você vai ter que clicar aqui para ele recomeçar mas ali não é clicável ainda então aquele cara chama como reload né o que eu vou fazer assim document.query selector reload ad event listener clique quando alguém clicar no reload a gente vai fazer lives igual a três score igual a zero e round só isso então se eu clicar aqui ele recomeça vou errar tudo um perdi o jogo quero jogar de novo clico aqui ele vai recomeçar o jogo para mim quando o score chegar em 100 eu tenho que parar também então eu vou fazer assim se o score é menor que 100 próximo round se não termina aí eu vou começar aqui com o score de 99 eu não sei qual que é o certo aqui mas se eu olhar aqui dá pra ver aqui esse aqui então vou acertar pum acertei e ganhei o jogo seria legal mostrar uma mensagenzinha que você ganhou que você perdeu que cuida disso já agora os dives lá do início esses caras aqui eles tinham que ter cursor pointer também né vamos colocar neles assim desse jeito ganhei o jogo muito bom tchau tchau eu coloquei a mensagem ela apareceu aqui embaixo né não é exatamente o que eu queria css for the rescue e vamos fazer assim e o dv message E aí e desse jeito aqui vai aparecer a mensagem tem é E aí eu vou colocar a ponte grandona E aí no finish aqui eu vou passar um booleano score igual a 100 E aí 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 Eay E aí E aí e aí vamos recarregar e agora você tá certo acertei e o ontem aí e é isso esse é o joguinho tá super simples vou voltar aqui o score para zero e ele começar do jeito certo e tá feito o nosso joguinho você pode jogar no desktop você pode jogar no celular e qual que é a sua acuidade visual aí com a sua percepção de cores e também ver naturalmente qual que é a qualidade do seu monitor também faz um bocado de diferença beleza é isso gostou gostou deixa um like e deixa um comentário aí você gosta desse tipo de vídeo quer que eu faça mais assim quer ver mais vídeo falando de html css javascript deixa comentário aí que a gente faz mais quer ver outra coisa deixa comentário aí dizendo que você quer ver aqui que você quer o programa aqui que você quer que eu explique diz aí o que que você quer ouvir aqui no canal que a gente vai vai atendendo beleza valeu